E aí Ô porra Aí, vamos lá Bom, hoje pra não escolher o Kung Lao eu vou de Eu vou de Noob Saibot O cara Esse cara aí, Mecos Vlogger Infelizmente a gente já tinha marcado, o vídeo ia sair antes Mas eu dormi A tarde inteira Porque eu tinha virado a noite lá e eu dormi a tarde inteira No dia que eu ia gravar com ele Acabei deixando ele no vácuo, assim Foi uma sacanagem, mas enfim A gente tá gravando hoje, deu tudo certo aí E vamos ver se ele Nuba aí Ele tá com a segunda vestimenta aí do Johnny Cage, vamos ver se ele Nuba Ou se ele Tem sua missão cumprida aí, né Bom, vamos lá, deixa eu aprender aí Opa Opa Ai Vamos lá, vamos lá Eu tô aprendendo a mexer aqui Ah, que merda Galera, se eu por acaso Se chamar algum inscrito Que venha participar da série de Filho da puta É que às vezes quando eu apanho sai Tá, desculpa mesmo Não é culpa minha Quer dizer, é culpa minha em certa parte Mas não é intenção Se eu falo Ah, filho da puta É que saiu mesmo, assim, do nada Desculpa Tá E aí ele já ganhou o primeiro round Vou fazer um você, 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 você aqui Eu tô aprendendo os comandos com o Nubisaybot Que eu sou um burro pra caralho Eu peguei um personagem aí Que eu nem sei os comandos direito, né Mas enfim Opa Eu chutei a magia dele aí Opa Cara, eu não tô Ah, eu tô perdendo Eu ia passar um momento do jogo aí Sem perder Ai, mano Esse cara deve tá rindo muito A minha cara, mano Ah, não bati Nossa, mano Não, o bom do Nubisaybot, né É que eu Ah, finish him Eu não quero tomar fatale Não quero tomar fatale Não quero tomar fatale Não quero tomar fatale Aê, não tomei fatale, pelo menos Mas agora eu vou pedir revanche, hein Eu vou pedir revanche Porque ele teve sua missão cumprida Eles, os dois estão pendentes Se eu vou botar sim Ele botou sim também Ou ele botou não Eu acho que ele Vamos ver o que que deu aí Vamos ver o que que deu Vamos ver o que que deu Sabem que eu sou noob Em Mortal Kombat, né Bom, deu certo Vamos lá Eu vou com Kung Lao Kung Lao, né Cês gostam do Kung Lao, né Cês gostam de tudo Que termina com All, né Eu tô ligado, velho Eu tô ligado Não, eu tô zoando, tá, galera Não me levem a mal Por favor Não me xinguem nos comentários Trolls não façam a festa Por favor E galera Queria agradecer o sucesso aí Que tá vindo bastante aí De inscritos, de comentário No canal Meu número de clicadas em gostei aí Cresceu bastante e tal Opa Opa Não Minha hora que eu jogar Meu chapéu maroto aqui, velho Não No Ah, velho Ai, cara Tão triste Você não tem noção, cara Olha só, velho Eu não consigo nem mexer, mano Nossa, velho Alguém tem que me dar Uma aula disso aqui, mano Porque tá complicado Bom, depois eu vou falar aí com o Birkus Vlogger aí Eu vou pedir o canal do YouTube dele aí Então vai tá aí embaixo, tá Que é bem provável que ele tenha Porque ele tem o nome de Vlogger No No nick Então é bem provável que ele seja um Vlogger, né Mas enfim Um Vlogger que tá me batendo aí Tá tendo sua missão cumprida, velho Opa Ai Não Odeio que isso acontece Opa Consegui um X-Ray aí Será que eu vou ganhar um round nessa série? Eu já tô feliz, cara Já é um grande de um avanço aí Não, eu não posso perder Eu não posso perder Ai Não, eu não posso Ah Eu perdi Nossa Ele levei fatale, velho Nossa Ai Johnny Cage Violento, hein, mano Porra Caralho, velho A cabeça ainda voa Ele pega no ar, mano Oi, é Bom, galera Então é isso aí Espero que tenham gostado Queria parabenizar aí O nosso amigo Birkus Vlogger aí Porque ele joga muito Não, eu não sei se ele joga muito Mas É, ele joga legal Joga bem pra caralho E eu sou noob pra caralho Então Né Não foi uma tarefa muito difícil Eu acredito, né E Quer dar o parabéns aí Pela vitória dele E é isso aí, galera Espero que tenham gostado Por favor, clique em gostei aí Pra divulgar a série Por favor mesmo Clique em gostei aí Ajuda aí Ajuda aí Acessa nosso blog aí Que o Dinho agora tá participando Aí também A gente tá recrutando novos membros aí Porque o blog vai ter que ser de qualidade O layout já tá legal Agora os vídeos vão ter que sair Vão ser bons Vão ter que ser bons também, né Então O Dinho entrou aí O Dinho tem ótimos vídeos Como todos sabem aí E é isso aí Espero que tenham gostado Quem gostei Quem não tá inscrito aí no canal Se inscreva E comente alguma coisa aí embaixo Que eu vou estar respondendo Como já é de tradição E é isso aí Falou, galera Foi